Quando a mulher acaba sendo a cabeça do casal, a coisa acaba sendo um desequilíbrio ali. É a impressão que eu tenho. Eu não sou especialista nisso, não entendo do assunto, não fiz pesquisa, não fiz nada. Ah, só tô opinando na internet. É isso aí, pô, nós tamo na internet, né, cara? A gente pode falar qualquer coisa. Mas é a impressão que eu tenho. As mulheres dizem que gostam de homens sensíveis, que ajudam elas, que apoiam elas e coisas assim, mas na verdade elas gostam de homens... Elas querem mesmo é um Paulo Cogos. É isso que as mulheres querem.